Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimento da Semana, aqui estamos, mais um domingo, 7 da noite, sempre com auxílio, ajuda, apoio, aquela colaboração de boa vontade da Warren, que está com o logo aqui na tela. A gente não teve Movimento da Semana, de qualquer forma, aqui embaixo, na descrição, achei que eu estava de fone, estou ficando maluco, aqui embaixo, Deus do céu, aqui embaixo, na descrição do canal, a gente tem ali justamente o link para o Warren, quando vocês vão fazer, abrir conta lá gratuitamente, pelo link daqui, a gente ganhou uma moral como canal, então sempre positivo, eles têm lá abertura de conta gratuita, todo o homebroker, fácil de utilizar para compra e venda de ativo pelo celular, pelo app, fundo temático de games que a gente teve, um dos gestores ali de renda variável, conversando com a gente, duas semanas atrás, se não me engano, justamente explicando um pouco mais, está nos seleções, no canal, esse fundo de games, que tem travamento cambial, que é muito positivo, e a gente começa justamente, antes fazendo um meia-culpa aqui, consertando algo, o Eduardo Augusto da Mata, trouxe a minha atenção, num comentário, agradeço inclusive no YouTube, que eu esqueci, quando eu descrevi o portfólio do cliente novo, eu esqueci de falar de Cirela nos 14.03, então agora está colocado, aí a gente não teve nenhum movimento dado que todos os portfólios estão bem alocados, e o que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 18.03, lembrando sempre as análises aqui na descrição, logo abaixo do link para o Warren ali, começamos aí com o Moble, a operação alinhada com a tese, então basicamente o que foi, o comprometimento que houve no IPO é exatamente o que está sendo feito, tem dado resultados bem positivos, eles têm ampliado o FIGITAL, tendo resultados logísticos, tanto de redução de tempo de entrega, quanto o aumento de tempo de entrega no prazo e redução de custo, fora isso a operação tem algum nível de pressão inflacionária, sim, desaceleração da economia, sim, mas nada que justifique a precificação, Guararapes extremamente descontada, descasada a devolução da operação, a gente teve a análise do quarto trimestre recentemente, mesmo considerando a pressão inflacionária, ainda assim a operação vai muito bem comparativamente com o preço, obviamente vem de um momento mais complicado pela pandemia, mas nada que justifique a precificação atual, Burger King com a tese bem alinhada, para retomada da economia presencial, assim como Guararapes, que é algo que a gente vê refletido no resultado que foi analisado recentemente, essa continuidade da evolução da economia presencial bem positiva, e agora com essa nova loja deles, 100% digital, acho que começa ali a poder explorar mais um pedaço ainda de melhoria nessa operação. Boa vista, quedas completamente justificáveis, já deu uma recuperada das mínimas, mas ainda assim muito descontada, a tese continua muito alinhada, especialmente ali vinculada à data analysis, a análise de dados, então bem, bem positiva a operação. A mega, ômega energia, tese alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com energias inováveis bem positivo, médio e longo prazo, o desconto sem justificativo, especialmente após a redução da alavancagem com a fusão, com a ômega de desenvolvimentos, a ômega geração com a ômega de desenvolvimentos, o movimento de compra do, se não me engano, a suruada do projeto, como um todo, foi bem positivo feito essa semana. Ocean Pact, sem racional para queda forte do preço, fortes investimentos e o operacional financeiro bem alinhado, bem positivo, a tese como um todo, muito alinhada com o esperado, devem começar nesse ano de 2022 justamente a trazer mais retorno para o acionista, que eu vejo como bem positivo, não estou com pressa, gosto da ideia do crescimento agressivo, mas bem positivo, Multilaser, preço muito descontado, operação muito bem alinhada, vimos nessa semana mais um movimento para ampliação do portfólio, a parceria com a DJI para justamente produção de drone, bem positivo, Log, operação extremamente positiva, deu uma recuperada, ainda muito descontada, preço consideravelmente escasado do potencial, especialmente com vínculo ao e-commerce, Neo Grid, derretida completamente sem justificativa, tese alinhada com foco de cadeia de suprimentos, resultado analisado já no canal, o quarto trimestre, achei bem positivo, muito mais focado aqui justamente no médio e longo prazo da operação do que no resultado pontual, trimestre a trimestre. Fleury, analisado na sexta-feira, o quarto trimestre de 2021, tese extremamente alinhada, a operação está de fato virando aquele one-stop shop, o desenho que mostra o ecossistema deles acompanhando o paciente, o cliente, como você preferir durante todo o processo, deixa bem claro essa evolução que eles fizeram de ser uma empresa de diagnóstico, basicamente diagnóstico por imagem, para de fato virar um one-stop shop, acompanhar mais pedaços da trajetória do cliente, não vejo qualquer racional para o derretimento, o resultado quando a gente compara com pré-pandemia, mostra ali que não está descasado da realidade nem nada só, de fato a expansão agressiva acaba exprimendo margem. Melnick, preço extremamente descontado, aliás o setor de construção civil dos ativos que a gente tem no portfólio, tem muito para crescer, assim como Cirela, passando pela mesma situação, um delta menos descontada do que Melnick e MRV, que é outra operação bem interessante, tanto MRV já está analisado no canal, Melnick ainda não sei o resultado, e a Cirela saiu o resultado, veio alinhado, e devo analisar assim que possível nas próximas semanas, não estou com pressa ali porque é um resultado que saiu tranquilo, dei prioridade para a Fleury. Via abaixo dos R$5,00 muito positivo, estamos aí abaixo dos R$4,00 tranquilo com o andamento da operação, vimos o movimento semana passada justamente da monetização de mais R$300 milhões de crédito tributário através daquele processo que eles fizeram com os outros R$200 milhões, o que dá R$500 milhões e justamente mostra a viabilidade do andamento de não deixar aquele passivo trabalhista que está judicializado atrapalhar a operação. Neo Energia é uma operação extremamente bem alinhada, vem ali com um andamento muito positivo frente à SEB, a companhia lá de distribuição de Brasília, que agora é Neo Energia e Distribuição, Neo Energia e Brasília e Distribuição, alguma coisa do gênero agora, não sei porque eu falei o nome se eu nem sabia o que falar. Continuidade nos investimentos em melhoria operacional, muito positivo. IGTI 11 teve o resultado que saiu recentemente, já foi analisado, a operação está bem alinhada, especialmente vinculada a nicho de alta renda. Eu e o Igotemi, R$365,00, que nesse momento ainda acaba carregando um peso, reduzindo a margem potencial do EBITDA, é um andamento muito positivo para o médio e longo prazo. Isso tudo explicado na análise do quarto trimestre, que já está no canal, a volta da economia presencial é mais um ponto muito positivo aqui. E por último, o Doutor Prev, na faixa dos R$12,00, extremamente positiva, ótimo para um movimento de menor prazo, depois liberar a caixa para a gente poder justamente realocar esse capital com um delta de 20%, 30% de ganho. Precisando de mim, como sempre, antes de mais nada, o link da Wern aqui embaixo. É só ir lá, eu ia falar com eles, que eles não trazem, eu sou a pessoa amada, mas não é bem isso. Clicando aqui embaixo pelo canal, você acaba dando uma moral para o canal, a abertura de conta é gratuita, o app é super fácil de usar, a home broker deles é bem intuitivo, fundo de games com o trabalhamento campeão bem interessante, então, entrar ali, vasculhar, explorar um pouquinho, conhecer melhor, sempre positivo. Precisando de mim, eu estou sempre no Insta, arroba investir com sim, não trago, eu sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã, na live, segunda-feira, às 8 da noite das 8, às 10 da noite, como sempre, duas horas direto, tirando dúvidas de vocês, e aí os seleções, e por aí vai, a gente começa mais uma semana. Valeu, galera!